Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu tô aqui com a Berê e com o Cadu. Quem não sabe, eles são meus BBBorners. E gente, porque eu tô com uma massinha, com coisas fazendo assim? E os dois pratinhos de vidro. Gente, de vidro mesmo, hein? E gente, vocês podem ver que eu vou fazer comidinhas para os dois, para Berê e para o Cadu. E gente, vamos começar a fazer. Eu tenho essa massinha aqui e eu vou começar a fazer. Tem que sempre me enrumar. E gente, primeiro eu vou dar um pause para poder pegar aquele rolinho, né? Para poder amassar, porque eu tinha esquecido. Então gente, pera aí. Gente, eu já peguei essas duas coisas aqui porque eu não achei rolinho. Mas eu acho que também dá, né? Vou tentar fazer com a mão. Eu tava aqui corrigindo aqui. Amassar aqui sempre, né? Tem que amassar. Prontinho, gente. Agora que o tagio tá bem amassadinho. Eu vou amassar do meio. Aqui, ó, gente. Bom, gente. Agora, eu não vou cortar. Eu vou pegar... Na verdade, eu vou pegar essa paquinha aqui. Eu vou cortar um pouquinho. E se não der, eu vou botar mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Até acabar a minha massinha, né? Bom, gente. Eu vou botar esse pouquinho aqui. E agora, eu sempre diz, né? Tem que fazer uma bolinha. Olha aqui, ó. Eifel. Tem muito eifel. Tem rodinho. Tem muitas plantinhas aqui. Tem laranja. Pãozinho. Pãozinho. Tem morango. Tem laranja, melancia. Banana. Banana. Um feijãozinho. E, gente, aqui também tem mais coisa. E tem mais. E um pãozinho também. Melancia. Ah, sim. Agora, eu vou começar a fazer. Eu vou fazer a melancia, ó. Melancia. Deixa eu cortar aqui pra fazer a melancia. Acho que não vai dar muito. Eu vou cortar esse pãozinho. Aqui, eu vou botar. Deixa eu fazer uma bolinha. Tá bom? Eu acho que tem que amassar, né? Então, eu vou amassar com essa parte aqui mesmo. É bom que eu amassar. Né? Fechou. É. E, gente, como a berê. Ama, melancia. Ama, 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 ama demais. Eu vou botar uma melancia pra ela. Mas eu acho que umas duas melancinhas. Que tal, gente? Acho que tá bom, né? Agora, eu vou fechar aqui. E vou apertar. Porque, gente, tem duas melancinhas pra poder... e chutar. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Beleza? E aí? E aí? E aí? E aí? Agora eu vou cortar mais um pouquinho. Opa! Opa, deixa eu mostrar. Aqui, ó, gente. Tá passando embaixo. Opa, cadê? Fica aqui. Mais uma melancia pra berê. É, uma melancia. E depois eu vou fazer mais algumas frutinhas. Mas primeiro do cadu, né? Porque senão ele vai ficar morrendo de fome. Gente, agora eu vou amassar um pouquinho, né? Vai ficar meio frutinha. Eu gosto. Gente, depois eu vou fazer essa frutinha aqui. Frutinha. Só que não do cadu, pra berê. Primeiro eu vou fazer do cadu e depois eu vou fazer pra berê. Gente, tá bom, né? Ó, gente, será que foi? Tira aí pra ver se vai ficar. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Aham. Gente, olha que bonitinho. Mais uma melancia pra berê. Agora eu vou botar aqui no pratinho. E agora eu vou fazer a frutinha. O cadu. Eu vou fazer essa coisinha aqui. Cadu. Caduzinho. Essa frutinha aqui. Vou botar aqui. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Agora eu vou tirar um pouquinho aqui. Que eu acho que ficou muito. Aqui, ó, gente. Olha. Agora a gente vai amassar pra poder ficar bem direitinho. Acho que tá bom. Ai, como será que ficou? Opa. Nunca saiu aqui, não. Saindo, tá soltando. Soltou. Ficou? Não, meu Deus. Olha que bonitinho. Gostei. Ficou bonitinho, né? Mas o que será isso? Eu não sei. Ninguém sabe, gente. Isso daqui é... Peraí. Ih, gente. Eu também esqueci. Também não sei o que é isso. Eu acho que é aquelas frutinhas, tipo, igual a laranja. Tangerina? É isso aí, isso aí. Tangerina. Então vai ficar sendo tangerina. É. Tangerina pucadu. E melancia pabere. E melancia pabere. Gente, como eu fiz duas melancinhas pabere, eu também tenho que fazer duas pucadu, né? Duas coisinhas pucadu. Prontinho. Agora vamos amassar aqui pra ficar bem. Prontinho. Cadê? Cadê o coisinha? Cadê o coisinha? Ah, tem um coisinha aqui. Prontinho, gente. Ficou? Ficou. Ficou. Ó, a outra frutinha pro Cadu. Tá frutinha. Cadu. E, gente, antes de eu fazer mais uma pra pabere e depois pro Cadu, eu quero saber, você gosta de melancia e você gosta desse troço aqui que eu já fizinho? Tangerina. Tangerina. E vocês gostam disso? Eu gosto das duas. Você gosta das duas. Eu gosto mais de tangerina do que melancia. Só que melancia eu gosto mais de beber suco de melancia do que comer melancia. É. Então... E tangerina você adora. Tangerina eu adoro. Eu adoro caldinho e comer. E, gente, agora eu vou fazer uma que tá aqui. Mas, primeiro, eu vou ter que dar mais uma frutinha porque primeiro a gente tem que saber se ela vai querer mais uma. Vou dar primeiro para beber. Gente, a berê comeu a metade. Gente, a berê comeu a metade. Tá gostando de beber. Tá uma delícia. Gente, olha isso. Ela comeu a metade, belezinha? Vem cá, neném. Vem cá. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente. Ela fez um buraco na melancia. Gente, eu acho que a berê acabou com a melancia. Vamos deixar aqui porque depois... Só lá que só vou fazer mais melancia. Mais algumas frutinhas. Mas, primeiro, a gente tem que dar a outra. Gente, a berê a metade. Não, a metade. Olha isso. Vamos, se eu consigo. Gente, a berê fez um buraco. Olha isso, gente. A berê é que vocês não têm se fora. Tem. Boa, berê. Boa. Minha, 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 minha. A delícia, mamãe. Agora, filha, fica aqui. Fica aqui, filha. Fica assim. Fica aí descansando a barriguinha. Que depois a gente vai comer mais um pouquinho. Abre a bocã, patuzinho. Vamos ver que bocã. Minha, minha, minha. Calma, calma tudinho. Calma tudinho, filha. Prontinho, gente. Ele já comeu tudinho. Ficou amassadinho, mas ele comeu tudinho. Minha, 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 minha. Gente. Olha isso, gente. Ele gostou tanto. Minha, 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 minha. Ele adorou, gente. E agora, gente. Eles vão descansar a barriguinha. Para depois a gente comer mais um pouquinho. Né, filho? E, gente. Se eles quiserem muito. Eu faço a parte 2 desse vídeo. E eu também mostro tudinho para vocês. Eu mostro até fazendo mais uma fruta. Eu faço duas frutinhas para vocês, se der. Para vocês se der. Você pode fazer alguma salada de frutas. Uma saladinha de frutas. Laranja, banana, maçã. 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 Eu acho que não tem, né? Aqui. Mas eu só sei que tem essa frutinha igual uma estrela. Estrela. E, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito. E deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto